E aí galera, olha só, rapaz, boa, sai. Aqui perto de Pontalina, ó, em Goiás, o cara fez uma grande de uma besteira, viu? Acidente feio, hein? Olha, pegou o lado de uma turista, cara. Ali alguma coisa deu, hein? Pessoal, que horror. Ui. Muito feio, hein? Ave Maria. É, pessoal, putz, eu vejo um troço desses pra dar um arrepio, viu? É, uma distraçãozinha, já viu, né? Só Deus sabe o que aconteceu. Só ele mesmo sabe o que aconteceu, né? Uma reta, sem nada, sem... Sabe Deus o que aconteceu. Tomara que não tenha acontecido nada com ele, mas... Mas subem o lado do motorista ali, esmagou, hein? Que perigo. Nossa. É uma coisa que a gente fica... Eu, cada acidente que eu vejo, eu fico muito, muito sentido, viu? Infelizmente. Parece que a gente tá lá dentro. Porque... Cada passo pode ser eu o próximo, né? Então, a gente nunca sabe. Que Deus proteja e ilumine a cabeça dele, e tomara que não tenha acontecido nada. Que tenha só sido danos materiais. Mas, infelizmente, essa profissão da gente tem sim. Não se cuidar, não prestar atenção, se estiver ligado. Acaba se matando. Igual meu amigo lá. Olha, gente. Hoje é dia 14 de setembro de 2015. São 13 horas e 5 minutos. Rodovia BR 153, no estado de Goiás. Próximo aqui a... A Fontalina. Já dá uns 30 quilômetros de... Aparecida de Goiânia, no sentido de São Paulo. Pra deixar registrado aí, tá bom? Valeu, galera.